Aguardamos a qualquer momento a chegada de António José Seguro, secretário-geral do PS, que durante este debate quinzenal com Pedro Passos Coelho deixou no mar uma ameaça, assim interpretada por muitos dos presentes, uma ameaça de uma possível ruptura política. Diz António José Seguro que não vai assinar de cruz o PEC. Bom dia, Soutor. Ficou no ar uma dúvida na sequência das suas palavras quando diz que o PS não assina de cruz o PEC e que o Governo escolheu um caminho que vai percorrê-lo sozinho? Está, no fundo, a criar uma situação de ruptura política? Aquilo que eu estou a dizer é que há uma diferença entre consenso e obediência. O Partido Socialista tem tido uma posição responsável, uma atitude construtiva com o principal partido da oposição. E aquilo que nós temos assistido e o país tem assistido é que o Governo está a malbaratar essa disponibilidade em nome do interesse nacional que o Partido Socialista tem assumido. E está aqui mais uma prova. O Governo comprometeu-se a apresentar documentos importantes até o dia 30 de Abril em Bruxelas. E está a fazê-lo à revelia do Parlamento e sem falar com o Partido Socialista. E aquilo que eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro de uma maneira muito clara é dizer-lhe que ele optou por esse caminho, por um caminho de isolamento, por um caminho de quebrar consensos importantes no momento difícil da vida nacional. Ora, essa é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro que eu penso que não está à altura dos desafios que neste momento se exigem, porque os desafios exigem consensos, compromissos. Mas volto a dizer, uma coisa é o consenso, a outra é a obediência. O Primeiro-Ministro, o parlamentar do PS, falou em ruptura democrática. Isto quer dizer o quê? Não tenho mais nada a dizer do que o Partido Socialista tem assumido uma oposição construtiva, séria e responsável. Porque o faz em nome do interesse nacional. Para nós, Portugal está primeiro. E aquilo que nós temos assistido é que o Governo faz tudo ao contrário. O Primeiro-Ministro diz que Portugal está dispensado de apresentar um PEC. Não cai por terra um pouco a sua argumentação? Eu vou ler uma portaria de 17 de abril de 2012. Volto a referir, 17 de abril de 2012, está aqui, gostava de mostrar. 30 de abril de 2012, submissão do Programa de Estabilidade e Crescimento à União Europeia. É deste Governo. O Primeiro-Ministro está a contradizer-se, é isso? Eu ofereço-lhe a portaria. Já tenho, obrigado. A portaria é precisamente o que eu acabei agora de ler. O Primeiro-Ministro, no plenário, contradiz-se o que aí está escrito? É, seguramente, por parte do Governo. Acabei agora de explicar que há aqui uma portaria assinada, uma portaria deste Governo, de 17 de abril deste ano, a dizer que até dia 30 de abril entregam o Programa de Estabilidade e Crescimento em Bruxelas. Mas, como sabe, o Governo também convocou, pelo menos foi o que ontem anunciou aos portugueses, para segunda-feira, precisamente dia 30 de abril, um Conselho de Ministros extraordinário para adotar um conjunto de documentos importantes para enviar para Bruxelas. E está a fazê-lo à revelia do Parlamento. E está a fazê-lo sem ter falado sequer com o Partido Socialista. Portanto, são factos evidentes. Não vamos... O PSD acusa-o de se estar a aproximar da esquerda radical. Não tenho mais nenhum comentário a dizer que não seja o seguinte. Dizer-vos que estou muito preocupado com a avaliação que estão a ser feitas às casas portuguesas. O IMI vai ser aumentado exponencialmente e eu penso que o Governo não está a ter em conta as condições das casas, os critérios para a reavaliação, e fundamentalmente a situação difícil em que muitas famílias estão. Nós temos casos, conhecimento de casos, de casas que estavam avaliadas em 30 mil euros e que passaram para 90 mil euros, estavam avaliadas em 40 mil euros e passaram para 140 mil euros. As famílias já não aguentam, já não aguentam tantos sacrifícios. Estes são problemas concretos para os quais o Governo tem que dar resposta. O PSD diz que se está a aproximar da esquerda radical. Concorda? Vou ter que ir para a Cabeceiras de Baixo, tenho que lá estar às 17 horas, como se sabe, no Minho. Soutor, António Costa deixou ontem no ar uma... O que eu tinha a dizer, já disse lá dentro e respondi aqui às vossas perguntas. Soutor, António Costa dizia ontem que a estabilidade só seria garantida com o PS no Governo. Concorda com esta análise? Vamos encontrar-nos em Cabeceiras de Baixo, amanhã vamos estar na OviB. Não quero comentar estas palavras de António Costa. Eu já tinha... Não tenho absolutamente nada a dizer. Isso é um assunto da direcção do Grupo Parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, António José Seguro, a não querer prestar mais esclarecimentos aos jornalistas, disse que consenso é diferente de obediência. De uma forma de resposta a Pedro Passos Coelho, voltou a mostrar uma portaria onde, de facto, está escrito que no dia 30 de abril o Governo apresentará em Bruxelas um programa de estabilidade e crescimento, informação que foi contraditada por Pedro Passos Coelho, que fala assim na apresentação de um documento de execução orçamental, visto que Portugal, por estar sob um resgate financeiro, está dispensado da apresentação do famoso PEC, o programa de estabilidade e crescimento. António José Seguro, a não querer esclarecer muito mais aquilo que quer dizer, quando afirma que o Governo daqui para a frente vai caminhar sozinho, não ficou claro se está em causa uma rotura política, uma crise política que poderá de alguma forma terminar com aquele consenso que é elogiado pelos elementos da Troika, um consenso político em torno das medidas de austeridade. Não se percebe se é isso que António José Seguro está aqui a deixar em causa, a ameaça dessa rotura, se no campo oposto se trata desta dialética parlamentar que já é habitual, essa situação não fica esclarecida, fica no fundo esta ideia final de António José Seguro, consenso político é diferente de obediência.